Alô meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou aqui no bairro Santo André. Essa rua aqui, esse aqui é o Nelinho. Nelinho, qual é o nome dessa rua aqui mesmo? Rua Luiz Manuel Camilo. Rua Luiz Manuel Camilo. E essa rua ela não era asfaltada. E o vereador Pedro Camilo entrou com requerimento pedindo ao prefeito municipal que asfaltasse essa rua. E o prefeito prontamente atendeu ele. Essa rua foi asfaltada, um asfalto de qualidade, ficou muito bonita. Vereador, tirando um pouco o cabelo da testa, pode falar aqui aos amigos que acompanham o canal Homero Roberge. Fale um pouquinho dessa rua que você prontamente atendeu a comunidade. Olá ao povo capivariense, quer dizer mais uma vez, estamos aqui no bairro de Santo André, estamos aqui com o nosso amigo Nelinho, morador aqui dessa rua, Luiz Manuel Camilo. Ele mesmo veio pedir para mim, para ver se falasse com o prefeito, para ver se conseguia asfaltar essa rua, que estava com problemas, dificuldades, muito buraco, botaram aquela camada de seixo. Então tinha dificuldade de transitar. Então hoje o prefeito falou para mim que ia asfaltar até o final do ano. Cumpriu o que ele me falou, então a gente está aqui para agradecer ao prefeito, agradecer e dizer que a comunidade também, que ele cumpriu com o papel dele. E hoje estamos aqui mostrando para o povo que as coisas estão acontecendo. O prefeito está fazendo as coisas devagar, mas está fazendo, está cumprindo o que ele está falando. Tem mais duas ruas também que foi assaltada, Luiz Manuel, nós vamos passar também, vamos gravar também, para mostrar para o povo, que hoje o nosso capoeira está crescendo devagarinho, mas já está mudando dia a dia, está mudando, Luiz Manuel. Perfeito. Meu microfone, como você pode perceber, é rosinha, para combinar com o nosso cinegrafista hoje, a Pantera. O Nelinho, aquele grande lateral direito do cruzeiro, tinha um chutaço. Nelinho, tu é morador aqui há bastante tempo, tinha um transtorno de pó, de lama, buraco, e hoje o asfalto aí, solicitação de vocês ao vereador Camilo. É, a gente só tem a agradecer, em primeiro lugar, o prefeito que realizou essa obra aí, e o Camilo e grandes amigos da gente aí, a gente só tem a agradecer. E estamos juntos aí com o prefeito e com o Camilo aí, com certeza. Perfeito. Gente, a gente tem que agradecer. Mais alguma coisa que realmente era um transtorno, né? Quando é seco é pó, né? Não, com certeza, né? Passou várias gestões aí, graças a Deus, agora com essa nova gestão, a gente veio ser beneficiado aí, a gente agradece. Perfeito. E estamos aí, com certeza. Esse é o Nelinho, morador aqui da comunidade Santo André, vereador. Então, mais uma reivindicação cumprida, perfeita, feita, né? Seus trabalhos aí rendendo frutos aqui na comunidade do Santo André. É isso aí, Homero. E quero dizer também que a rua Vandio, a rua lateral aqui, a Vandio Cardoso, nome da rua, também não tinha boca de lobo, fizeram o asfalto ali, não tinha boca de lobo, eu fiz a solicitação, o prefeito também fez as bocas de lobo todos, né? E agora vamos brigar agora, né? Segundo o morador aqui, o Nelinho falou, que agora só faltam os meios e fio aqui para fazer o acabamento desse asfalto, então nós vamos brigar pelos meios e fio aqui para deixar a coisa bonita e uma coisa bem acabada, né, Homero? Então, quero agradecer ao prefeito e atender mais esse pedido para deixar, para fechar essa rua aqui com chave de ouro, colocar os meios e fio e deixar a rua bem bonita. Perfeito. Está aí mais uma promessa cumprida do vereador, mais um pedido da comunidade realizado aqui no canal Homero Roberge. Camilo, mais alguma coisa? A produção está passando alguma coisa aqui? Pode falar, produção. Ah, sim, a produção está passando... Essa é a produção do vereador Camilo, a assessoria dele que presta serviço para a gente. Pode falar, vereador. Não, Homero, também já queria avisar o povo do Santo André também, que eu estou obrigando ele pela uma pracinha, botei um requerimento, né? Porque ali tem uma academia livre. E dizer para o Santo André, que eu já botei um requerimento, pedindo uma pracinha para as criançadas, né, brincar. Onde as mães vão fazer seus exercícios, deixa o cílio ali no parquinho. Então já foi botado o requerimento, o prefeito já me prometeu que vai fazer. E agora vão aguardar essa praça nova aqui no Santo André. E meu, muito obrigado e assiste nosso vídeo. Estamos aí para atender o povo do Santo André, qualquer comunidade capivariense. Hoje o vereador é eleito para atender o povo capivariense, não só o bairro. Com certeza. O vereador Pedro Camilo, aqui no canal Homero Roberge. Se você gostou, pode deixar seu comentário, fazer seu pedido ao vereador, deixar uma crítica construtiva, é claro, nada de ofensas. Agradecemos, a gente se vê. Deixa aquele seu like, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até lá.